Pô, chega aí, velho. Poxa, milagre, pensei que você não ia sair mais não. Pô, é meu pai lá, velho, coroa chata da porra, velho. É o tempo todo dentro de casa, mandando procurar trabalho, velho. Toda novela que passa, o cara quer assistir e mandando aí trabalhar. Você tem que trabalhar pra sustentar casa, querendo sair da aposentadoria. E aí E aí